Então esse aqui é o técnico Luiz Tripa do time do Gaviões. Luiz, como é que tá a expectativa aí? Chega na final dessa vez? Já foram campeões no campeonato passado e dessa vez chega também ou não? Não é uma expectativa aí, vamos se esforçar ao máximo aí, que o time do Padre Jaco, que é um time bom, já foi campeão, então vamos se esforçar ao máximo. O time do Sexto tá bem forte também, o pessoal tá falando bastante, que é um time de chegada, é isso mesmo? É, montar uma equipe forte pra chegar, porque aqui no Ole é um campeonato difícil, né, então tem que montar uma equipe forte. Beleza, então, boa sorte no jogo, mano. Porra, né? É, 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 é Obrigado.